Simplício Pereira Maranhão vivia do fruto de seu trabalho nas terras de sua propriedade. Era homem de paz e não se envolvia nas questões entre sua família e os carvalhos. Estava alheio às brigas. Porém, um dia, Lampião e seu bando estavam atravessando as terras da fazenda Belém a pé quando avistaram à distância a volante chefiada por Manuel Neto. Lampião disse ao grupo Rapaziada, chegou a hora de fazer das tripas coração. A macacada que vem ali na nossa pista é a volante de Nazaré. Os cangaceiros procuraram o pior lugar das caatingas para viajar e assim embaraçarem os seus perseguidores. Nesse dia, na fazenda Belém, que está situada no município de Vila Bela, repetiu-se essa tática. Os cangaceiros que viviam andando constantemente de um lugar para o outro conheciam todas as propriedades, serras, serrotes, veredas e estradas. Ali, naquela ocasião, o bando desprezou a estrada que ia da fazenda Belém a do machicheiro e embrenhou-se na caatinga mais bruta, mais virgem. Um lugar cerrado de marmeleiros, quebra-faca, jurema, lambe-beiço, cujos espinhos furam, rasgam e dilaceram a carne e as roupas. Tomaram o rumo norte a sul, caminhando bem apressados pelo âmago do cerradão agressivo e bruto. Atravessaram as terras da fazenda Pitombeiras, propriedade do coronel Antônio Andrelino Pereira, e mais dois lugares desertos conhecidos como Pedregulho e Embuzeiro das Extremas. Ao chegar neste último lugar, com a força comandada por Manuel Neto, por assim dizer, nos calcanhares do grupo, Lampião resolveu continuar caminhando pela caatinga para alcançar outro lugar deserto, o Baixio da Minação, e dali seguir para a fazenda Canafístula. Cruzaram a estrada, que servia da fazenda Machicheiro ao bom nome, e iam apressados no rumo do Baixio da Minação, quando perceberam um barulho, como se alguém estivesse cortando o mato. Fizeram uma aproximação cuidadosa e deram de cara com um homem magro que empunhava uma foice e cortava algumas varas de marmeleiro. Era Simplício Pereira Maranhão. Lampião reconheceu de imediato e disse, Seu Simplício, me faça o favor de me guiar por uma vereda para sair na Canafístula. O pobre homem não podia negar a tal pedido, guiou o grupo até o Baixio da Minação e ensinou-lhes a vereda que deveriam seguir para chegarem à Canafístula. Todavia, o velho fazendeiro foi inexperiente. Ali, naquele lugar deserto onde deixou o grupo, se despediu de Lampião. Ele deveria retornar para sua casa num machicheiro, caminhando pela Caatinga a fim de não deixar rastros visíveis. Mas não fez tal, embora sabendo que a volante de Manuel Neto vinha perto e que esse comandante dizia que a noiva dele era Lampião. Simplício, com a foice no ombro, voltou em linha reta, todo despreocupado, passou por sobre o paredão do açude e foi para sua casa, onde estava sua esposa, Dona Josefina Pereira Maranhão, que era neta do barão de Pajeú por parte materna, e as duas irmãs solteironas de Simplício, Dona Jacinta Pereira Maranhão e Dona Antônia Pereira Maranhão. Quando o nazareno Manuel Neto e seus comandados chegaram ao lugar onde Simplício havia ensinado a vereda ao grupo de cangaceiros, percebeu que era inútil tentar alcançá-los. Olhou o rosto isolado que seguia em direção ao açude e à casa da fazenda machicheiro. Estava cansado, com fome e desejoso de combater os inimigos e virou fera com o fato dos mesmos haverem escapado. Disse aos companheiros, Estão vendo? Logo aqui está o rastro de um coiteiro que ensinou a vereda aos bandidos. Olhem, não adianta mais andar apressado. Os cabras seguiram por essa vereda dentro desse baixio. Com certeza a esta hora já estão na canafistra e ninguém alcança mais eles. Um dos componentes da força volante era o cabo Afonso, irmão de Manuel Neto, que recebeu a seguinte ordem. — Você, pegue dois praças e siga o rastro desse coiteiro desgraçado. Dele uma surra das boas e leve o preso para a vila bela. A ordem foi cumprida rapidamente pelo cabo que acompanhou os rastros de Simplício Pereira. Quando Afonso e os dois praças chegaram ao roçado, onde naqueles tempos passava o paredão feito de terra do açude da fazenda, encontraram o morador José Miúdo, muito preocupado em cuidar de uma plantação de milho e pegado no cabo de uma enxada. Logo que chegaram junto ao lavrador, começaram a aplicar-lhe tremenda surra com golpes de coito de fuzil. O infeliz não podia mesmo reagir e teve que levar os três truculentos volantes até a casa da fazenda, onde Simplício Pereira se encontrava. O pobre fazendeiro teve tratamento semelhante ao aplicado em seu morador. Cada coiçada de fuzil era uma queda de Simplício, que além de ser bastante magro, era também muito doente. Ao ouvirem o barulho da surra e os gritos da vítima, a esposa da mesma junto das cunhadas, acorreram ao terreiro da casa para ver o que estava ocorrendo. Encontraram José Miúdo jogado para um lado com vários ferimentos e Simplício sendo moído a coice de fuzil. As três mulheres começaram a gritar por todos os santos dos céus, choravam, pediam e imploravam para que não batessem mais no pobre homem que estava inerte. Por fim, já satisfeitos com o espancamento, levaram Simplício Pereira preso para Bonome, de onde posteriormente foi transferido para a cadeia de Vila Bela. Esse fato ficou oculto pela família Pereira porque achavam que isso era motivo de vergonha para todo o clã. José Miúdo, que dizia ter nascido em Alagoas, sendo um pequeno órfão de pai e mãe, apareceu na região quando se juntou a um grupo de romeiros que foi ao Juazeiro do Padre Cícero e, no retorno dos mesmos, abandonou-os quando passaram pela fazenda Fortaleza, situada no município de Belmonte, estado de Pernambuco. Uma mulher de cor, a Maria Joaquina, acabou de criá-lo. Depois da surra aplicada pelo cabo Afonso e pelos dois soldados, o coitado do José Miúdo ficou muito doente e logo depois faleceu na fazenda Carnaúba, em casa de Chico Cesária. Quanto a Simplício Pereira, o mesmo ficou por seis meses preso na cadeia de Vila Bela. Na realidade, a pena foi muito severa para quem só ensinou o caminho de uma fazenda ao grupo de Lampião. Por trás desse castigo, o que existia mesmo era uma provocação ao seu né da Carnaúba, primo de Simplício. Os adversários políticos de seu né acertaram para que Simplício ficasse atrás da Grades por meio ano. Por esse tempo, quem tinha plenos poderes no sertão, mandando e desmandando, inclusive nos delegados regionais, era o coronel Teófanes Ferraz Torres, compadre do então governador do estado, doutor Estácio Coimbra. Uma irmã do coronel Teófanes era casada com o Tatu das Piranhas, irmão legítimo de Antônio da Imburana, que foi morto por Sr. Pereira no tiroteio da queixada. Esse parentesco fazia com que o coronel Teófanes, quando se dispunha com um elemento da família Pereira, perseguisse o desafeto até o extremo, tornando-se inimigo mesmo. Como a prisão de Simplício Pereira estava se prolongando em demasia sem que a família conseguisse o relaxamento da pena, dona Josefina, sua esposa, resolveu recorrer ao coronel José Pereira Lima, de Princesa Isabel, político do vizinho estado da Paraíba, cujo prestígio também atingia largamente o sertão pernambucano. Foi feita uma carta onde eram expostas as razões da prisão e o pedido para que José Pereira interferisse para a libertação do prisioneiro. Uma pessoa de confiança levou a carta à princesa a cavalo. Poucos dias após receber a missiva, o caudilho de princesa conseguiu a liberdade de Simplício. Antes de deixar a prisão, o fazendeiro recebeu a visita de outro fazendeiro que era inimigo de sua família, o João Lucas de Carvalho. Conversaram muito. O visitante perguntou-lhe A quem você agradece por ser posto em liberdade? Simplício respondeu A você, João Lucas. Ao que o outro disse Hum hum, agradeça a José Pereira Lima. Por mim eu só ia lhe soltar daqui a um mês. E nesse dia, ficou estabelecido que Simplício Pereira iria ficar votando em João Lucas e contra sua própria família. Foi solto com a condição de ficar morando dentro de bom nome e sendo vigiado pelo sargento Francisco Joaquim de Sanovaes, vulgo sargento Chico Quincas e pelos praças do destacamento policial. Durante pelo menos dois meses, Simplício não dava um passo sem que estivesse acompanhado por um dos soldados.